É, me parece que a Xuxa cada vez mais está indo longe com seus pronunciamentos em relação à Palavra de Deus. Em uma entrevista no programa da Tata Werneck, ela falou que Deus é gay, que na Bíblia dela está escrito que Deus é várias coisas. Eu não sei qual é a Bíblia da Xuxa porque eu nunca vi. Vocês já viram a Bíblia dela? Deixe aqui nos comentários para eu saber. Vamos ver o pronunciamento dela, a entrevista dela no programa da Tata Werneck. E eu já volto aqui para falar com vocês sobre todos os detalhes desta entrevista. E nós vamos ouvir aqui também o nosso amigo falando para a Xuxa quem verdadeiramente é Deus. E qual é o Deus da Bíblia? O meu Deus é amor. O meu Deus, ele é cego, ele é gay. Quando eu fiz o livro, eu pensei no intuito realmente de mostrar para as pessoas que Deus é amor. Mas as pessoas começaram a me agredir, começaram a dizer que na Bíblia não tem nada disso. Eu não sei que Bíblia que essas pessoas lêem porque a minha Bíblia ou a minha religião ou o meu Deus é amor. O meu Deus, ele é cego, ele é mudo, ele é cadeirante, ele é branco, ele é preto, ele é baixinho, ele é gordo, ele é magro, ele é gay. Ele é tudo. O meu Deus é tudo. Vamos lá. Primeiro que o Deus que você falou aí não é o que está lá em cima não, é o que está lá embaixo. Segundo, é como você falou, esse é o seu Deus e não o da galera, e não o da Bíblia. Porque o da Bíblia não é assim não. Esse é o seu... Agora, o nosso amigo vai dizer algumas verdades para Xuxa do que realmente está na Bíblia. Aonde que a Bíblia diz que Jesus é cego, mudo, surdo, paraplégico? O amor de Jesus tem regra. A Bíblia em nenhum momento diz que Jesus é gay, não. Respeita o povo de Deus. Respeita a Bíblia. Quem é você para falar que Jesus é gay? Toma vergonha na sua cara. Que Bíblia que esse povo está lendo? Filho, eu conheço muito de Bíblia, eu fiz teologia. Estou no meio de homem de Deus a vida toda. Eu nunca vi um versículo na Bíblia que dissesse que Jesus é gay. Pelo contrário, ele não apoia, ele não admite, ele não dá honra a pecado. Quem é você, querida? Que nunca fez nada para Deus, nada. Por que eu desci extra básica? Meu filho está indo para o inferno do mesmo jeito. Aquele que vive no pecado é filho do diabo e não conhece a Deus. Primeiro João, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Quem é você para abrir sua boca e falar de Deus, chucha? Quem é você? Você não é ninguém. É que você fala, amor, você não é ninguém. Você pode maltratar as pessoas, você pode tentar derrubar quem você quiser, mas no dia do juízo final não tem dinheiro seu, querida. A Bíblia que eu leio, só se fosse a sua Bíblia modificada, né? Pois é, no dia do juízo final não vai adiantar as riquezas, não vai adiantar nada do que foi feito aqui, se não foi feito de amor e para Deus. Então, que nós possamos refletir um pouco também nas palavras que esse rapaz acabou de dizer. Sabemos que precisamos renunciar, sim, aos pecados todos os dias. Servir a Deus é você deixar os seus erros, o seu passado para trás e viver uma nova vida com Cristo. Isto é ser cristão, isto é servir a Deus. Servir a Deus é você reconhecer suas falhas, suas fraquezas e reconhecer que você é completamente dependente de Deus. Que sem Ele você não é nada, que sem Ele você não é ninguém. Então é isso, até o próximo vídeo, ficam todos com Deus. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, porque sempre que eu trouxer vídeo novo, vocês serão notificados pelo YouTube. É importante vocês curtir, compartilhar, para me ajudar aqui também no engajamento e a crescer o canal. Tchau, gente!